A saudade Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou O tempo passa, parece que voa Sempre que chego, chego no sertão Seguindo estrada por este Brasil Tocando, andando para a multidão O tempo passa, parece que voa Sempre que chego, chego no sertão Seguindo estrada por este Brasil Tocando, andando para a multidão Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Sai de minha terra cheio de alegria E é desse jeito que cheguei aqui Sinto que a saudade Aperta no peito Sei que é desse jeito Tenho que partir Sai de minha terra cheio de alegria É desse jeito que cheguei aqui Sinto que a saudade Aperta no peito Sei que é desse jeito Tenho que partir Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Eu vou com Deus Pra onde me leva Seguindo estrada com você eu vou Sigo meu destino com muita alegria Onde descarrego todo o meu amor Eu vou com Deus Pra onde me leva Seguindo estrada com você eu vou Sigo meu destino com muita alegria Onde descarrego todo o meu amor Ai, saudade Diz pro meu amor Diz pra ela Pra onde eu vou Ai, saudade Diz pro meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL